Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Quando você faz um trabalho, seja na novela, seja na trezã, no teatro, no cinema, você convive com os personagens durante um tempo, oito meses, um ano, entre ensaio, gravação, filmagem, enfim. A pergunta é, quando um trabalho acaba, qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? Sim. Depende. Se você trabalhou junto a pessoas cativantes, exagerando bem, pessoas que você gosta, você ainda fica telefonando e tal, fica aquela ligação. Às vezes você fica muito tempo sem vir anos, mas continua no seu coração. Agora, se você trabalha... Acabou a minha luz? Ah, não. Agora, se você trabalha com um povo insuportável, acabou, meu amor, é fechar o piano e tchau. E você guarda os personagens em que gaveta do teu emocional? Eu não sei em que gaveta, não. Acho que eu não tenho gaveta para eles. Eu resolvi que eu não vou mais trabalhar. É muito esforço. É um tal de decorar. Tem uns atores que dizem que decoram na hora. Pode ser. Eu não decoro na hora, eu tenho que estudar. Você parou por decisão própria, foi isso? Não é que eu parei por decisão própria. Eu fui parando. Foi parando, parando. O salário não é mais aquele salário espetacular, porque você vai ficando mais velha. Você vive num país onde as pessoas idosas, eu já sou idosa, não são tratadas com o devido respeito e o devido carinho que elas têm que ter. Aí você fica velha e sai perdendo no lance? Eu não. Então você não guarda suvinido de personagem, você não faz nada disso? Não, não tem nenhum. Eu nunca pensei nisso. Isso é bom, hein? Encher uma gaveta de coisa velha. Quantas vezes você já morreu? Algumas. Como é que é gravar a morte? A morte mais impressionante que eu tive foi no teatro. Eu morria. Uma peça do cancioneiro popular. Aquele que tem a cabeça toda branca. Eu não vejo ele há tanto tempo. Foi quando eu fui a Belo Horizonte fazendo teatro. Léo e Bia. Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. Montenegro, é. Tinha uma cena que eu tomava um treco lá para morrer. Contra a regra. Botou gasolina, uma coisa dessas. Nossa. Mas eu pensei assim, se eu continuar, se eu parar, eu vou ter que fazer tudo de novo. Então eu fiz. Eu não bebi. Mas eu fiz. E ficou muito impressionante, porque eu... Nossa. Só que quando a cena era projetada no teatro, ela vinha do tamanho do teatro. Não era uma tela, não. Era do tamanho do teatro. A tela em si. E eu tinha que ficar na coxia. E aí começava... Eu via eu me matando ali. Nossa. Aquilo me deixava... E eu sou fã desse cantor aí. Eu sou fã. Eu adoro Oswaldo Montenegro. Tudo o que ele faz, eu adoro. Ele é ótimo. E era uma música chamada Celeiro, que me emociona muito. Eu tive que fazer... Me afastar do personagem para conseguir fazer, porque eu entrava em cena com a emoção errada por causa da música do Celeiro. Vinha uma cena em seguida que eu ia brigar lá com a garota, mas eu estava debaixo da emoção. Então, a tela era tão grande a tela que eu via e tocava essa música. Então, a mais difícil foi essa. Eu tive que me desincompatibilizar. Eu fazia umas três sessões por semana e, em casa, eu ouvia a música, ouvia, 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 até ela sair. Se tornou uma coisa banal para mim. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Ele devia aparecer mais. Ele devia aparecer mais, bem mais. Eu gosto muito dele também. Ele também é um poeta. Ele também é um poeta. Olha, queria dizer que o Reinaldo virou poeta. Ele é compositor, cantor. Ele é uma graça de pessoa. Eu gosto demais dele. Onde ele se apresenta, hein? Eu não sei. Na verdade, ele é mais compositor. Ele está fazendo um projeto agora. Ele está morando aqui em São Paulo. E está com um projeto para fazer um show. jazz. Olha só. Vou te mandar a música dele para você ver ele cantando. Ah, me faz esse favor. Está legal. Eu te mando e, às vezes, eu lhe que mandei, tá? Está bom. Se ele me pedir teu telefone, eu posso passar. Com certeza. Então, está bom. Recentemente, agora? Mas eu já morri em vários trabalhos. Inclusive a Potira. Inclusive a Potira. A morte da Potira também foi uma coisa bem emocionante. Porque era tudo muito... Tudo envolvia. Tudo era muito grande. Entendeu? Aí o Daniel Filho mandou botar música no estúdio. Aquilo acabou comigo. Entendeu? Foi bem bonito aquilo. Depois a gente teve que repazer na externa. Mas aí já tinha encontrado a emoção, né? Porque emoção é uma coisa que você também tem que procurar. Nem sempre ela está em você. Exatamente. Tem ator que decora as palavras. aí você vai trabalhar com ele e ele fica pedindo a deixa. Sabe o que é deixa? Sim, sim. A última palavra da fala. Para ele poder dar a fala dele. Aí eu fico me perguntando será que ele não leu o texto? Ele só decorou as palavras para eu falar depois? Isso pode ser, né? Você não falou e eu entendi. Então eu não posso continuar com você. Porra, esse cara não leu o texto. Você está falando de decorar. Você não decora fácil? Nunca decorou fácil? Não. Eu não tenho paciência. Eu não decoro fácil e é um dever de casa insuportável. Nem as crianças hoje do pré-escolar, as que estão se alfabetizando, decoram. Elas entendem e falam. Mas os atores mais velhos na minha geração não eram assim. Eles acho que nem liam o texto. Eles pediam a deixa e você tinha que dizer. A deixa. E quando eles resolviam te ajudar, eles liam o seu texto para você. Aí eu dizia assim, cara, não lê, pelo amor de Deus. Você está lendo, é mais rápido. Eu estou lembrando, é mais lento. Você me atrapalha. É como se eu estivesse dizendo um troço que já foi dito. Mas eram as coisas da época. eu estou me lembrando de muita coisa hoje que eu nunca mais pensei em nada. Foi assim, acabou, parou, chega. E improviso, Lúcia? Você é uma atriz que improvisa? Ou você não gosta do improviso? Não, eu fui para o improviso, eu gosto muito. Trabalhou com o Dória? Trabalhei. Ele gostava bastante de mim. Oi? Trabalhei. Ele gostava bastante de mim, ele me elogiava. Ele é do rei do improviso, não é? É, mas sabia improvisar, não é? Eu acho que aprendi com essas pessoas muito. Eu fui para o improviso exatamente com esse negócio de decorar esse saco, essa coisa. E também, para você ser uma comediante, você precisa ter um tempo, um timing. Eu quero falar de comédia. Você não pode ficar dizendo assim, ah, chegou, parou, faltou, faltou, ah, não pode. Tem que chegar e sentar o sarrafo. Então, para sentar o sarrafo, você tem que ter palavras que possam substituir rapidamente aquela que faltou. E você também encontra palavras que você mesmo arrisca que você acabou colocando ali. E todo mundo lê. Então, era mais livre. Hoje, o cara está escrevendo uma novelinha de merda e está lá reclamando que você não disse uma palavra lá. Parece que é um Shakespeare que está dizendo. Eu quero falar de comédia. Sabe também que não era assim, né? Shakespeare deixava o ator mais solto. Ator tem que estar solto. Se ele não está solto, se manda. Eu quero falar de comédia com você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você falou há pouco de tiquiti. Você fez a versão original. É. Recentemente, acho que nos últimos trabalhos seus, foi Uma Roda com Amor no SBT que você fez o remake. Você lembra? Você fez o remake? Não. Uma Roda com Amor. Você não fez Uma Roda com Amor no SBT? Fiz. Tem remake lá? Não, era. Uma Roda com Amor foi uma novela da Globo, que o SBT fez o remake. Sim. Ah, eu não sabia. Não é? Eu ia te perguntar quem foi que fez o teu papel. Então você sabe. Agora, no Tititi, o Tititi houve um remake recente. Quem fez o teu papel? O que eu queria saber de verdade é de você assim. Era a costureira de lá. Então, quem era a atriz que fez? Eu não sei quem é a atriz, eu não sei. Você não tem ciúmes no personagem? Não, nenhum. Nenhum? Nem no teatro, quando é substituído, é nada? Não, nada. Já fui várias vezes. Antigamente, com esse negócio de televisão, você tinha uma substituta padrão. No dia que você estava na gravação, você não ia e aquela moça te substituía. Teve uma vez até que eu deixei a menina fazer, atrasar um pouco para ela poder fazer, porque ela tinha tanta vontade, estudou tanto para fazer aquilo, que eu pensei assim, pô, vou dar uma chance para ela. Aí me atrasei de propósito. Ela ficou muito feliz. Você gosta de se ver? Depende. Se eu acho que está bom, eu gosto. Se eu acho que está ruim, eu nem vejo. Mas você tem essa sensação de estar bom ou está ruim, na hora que faz. Isso acendo ou não ficou bom, aí você não vê. Se na hora eu achar que precisa refazer, eu peço para refazer. Mas tem diretor que não deixa você refazer. Aí você não vê. Aí eu não vejo, mas é o teu negócio. Eu dou o melhor de mim sempre. Então, se aquele cara quer botar lá, então deixa. Deixa ele elucubrar lá. Porque, afinal de contas, são 100 capítulos, não sei mais. Se esse aqui não está bom, o outro está. Duas perguntinhas rápidas. A protagonista num projeto Meia Boca ou um personagem secundário num baita projeto? Num puta projeto? O que é mais interessante? Não, Meia Boca é ruim sempre, não é? Sim, mas o protagonista num projeto mais ou menos. E a personagem secundária num projeto muito legal. Eu já cansei de fazer secundária em projetos que viraram. e eu virei praticamente uma protagonista. Entendi. Vários. O bom do fracasso e o ruim do sucesso? O fracasso não é bom para nada. E o ruim do sucesso é quando todo mundo quer ser o pai da criança. Aí começa, entendeu? Tem diretor que tem ciúme. Ele tem ciúme do sucesso. Do ator. É, ele diz, pô, eu sei que fez, eu pensei, faz uma pergunta a ele, mas eu fiz uma pergunta. Um diretor, uma graça a ele, porque senão eu não estou querendo falar mal dele. Não tanto que eu nem vou dar um nome. Que eu fiz uma pergunta, porque eu faço, que eu estou falando que o personagem não é seu, não foi você quem inventou, resolve. É, eu resolvi. Luciana, muitas vilãs? Vilã? Eu não me lembro de vilã, não. A Geralda era uma vilã? A Geralda era filha da Ruth de Sousa? É. Cara, eu não lembro desse personagem. Eu sei que era uma moça branca, que tinha uma mãe preta, um namorado lindo, e que não podia... Tinha vergonha da mãe. Ali entrou a censura, viu? Aquilo ali foi um problema. Entrou a censura, mandou cortar o papel, aí desfez na minha cabeça. Você gostaria de... Ainda tem aquela coisa do preto e o branco. Você gostaria de ter feito uma vilã? Ou não te faz falta? Vilã é sempre... Vilã é sempre... A verorca de plumas e paetês era uma vilã. Então, pensa nela, tá? Depois eu vou te pedir um negócio. Verorca de plumas e paetês. Agora, o teu trabalho, que você falou diversas vezes aí, é muito ligado ao humor. Mesmo quando você faz personagem sério, você empresta um pouco de humor. Alguns atores têm essa característica. você gosta de fazer humor? Eu gosto, é leve. Você sai bem, você não provoca emoções estranhas nos colegas. Entendeu? E não é uma coisa que todo mundo possa fazer. Não é acessível a todos. Exatamente. Se você for um dramalhão, você fica sério. Você fala marmão, não sei o quê. Hoje em dia, não. Porque o ator tem que colocar muito dele no personagem. Mas, antigamente, era uma coisa padronizada. Já a comédia, não. A comédia, você tem que ter um raciocínio rapidíssimo. Comédia é time, é tempo, matemática, não é? É. Você tem que ter uma leveza, deixar suas coisas lá no seu automóvel. Desligou o gravador, deixa tudo lá e vai brincar. Só que as pessoas usam essa palavra brincadeira e não é uma brincadeira, porque você passa todas as tensões que todos os atores fazem para gravar aquilo. Fora que a sua cabeça tem que estar muito ágil. Fora que você tem que ter estudado muito bem o texto para poder fazer assim com essa... Você tem uma coisa natural para fazer humor que é uma característica muito peculiar do seu trabalho. Você já fez, por exemplo, os programas de humor, você já fez escada para Jô Soares, para Chico Anísio? Você fez esse tipo de... Não, não. Jô nunca fui. Chico Anísio. Eu fiz... Fui gravar uma vez. Foi um negocinho, foi uma bobeira. Na minha época, tinha um problema. Os atores gostavam de humor de pegar o ator que chegava e fazer de escada para fazer a graça. por exemplo, o Moçum. Era sensacional. Mas ali ele só podia ser escada. Leva tapa na cabeça, boné na cara. E ser escada é difícil, não é fácil não, né? Não. E antigamente era assim, olha, se eu posso ser protagonista de mim mesma, veja bem o que eu estou falando, de mim mesma. Então, é melhor do que ir para um estúdio e levar bolacha de... Levar bolacha, aspas, desses atores que ficam fazendo escadinha. Você vê que o filho do Chico Anísio não faz escadinha na escola do professor Raimundo. Ele faz o dele e os outros fazem, cada um faz o seu. Porque senão, começa aquela coisa de rir na cara do outro. Eu não gosto disso, não. ela não conhecee. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço everyday, eu gosto disso, Eu tenho umo,